Olá, bem-vindo a mais um Rede de Inclusão. Hoje nós vamos explorar um projeto que leva teatro para as escolas e através da arte abre diálogos importantes com as crianças. Eu estou falando do projeto Roda Roda Teatro na Escola, que está na sua terceira edição. Nossa convidada é a atriz Nathalie Peter, que é a protagonista da peça Aquelas que Moram Nela. O Rede de Inclusão já está no ar. Nathalie, bem-vinda! Muito obrigada! Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e vamos lá! A gente também está super feliz. Que delícia falar sobre arte e arte acessível, gratuita. Exatamente. A gente está com o espetáculo Aquelas que Moram Nela, através do projeto Roda Roda, circulando por algumas cidades aqui do estado e dentre outros estados também. Mas a gente está muito feliz de oportunizar teatro na escola para essas criançadas. Antes da gente falar um pouquinho do Roda Roda, deixa eu trazer um pouco a tua trajetória, né? Você é atriz, arte, educadora e palhaça. Isso! Eu sou atriz e me aventuro em outras linguagens, na palhaçaria também, mas acabo também sempre formando algumas crianças, alguns jovens, que a arte é muito múltipla, né? Então a gente vai acabando andando por uns caminhos que acabam levando essa formação e essa experiência de teatro para as crianças. E como que surgiu, então, esse desejo de criar esse projeto do Roda Roda e estar dentro das escolas? Então, eu tenho uma trajetória bem grande, bem vasta de artista, mas principalmente quando eu entrava em cena para as crianças negras, os olhinhos brilhavam assim. Então o espetáculo nasce dessa urgência e acaba... O Roda Roda veio para possibilitar esse teatro, esse espetáculo em cidades e em escolas que normalmente o teatro não acontece, né? Não chega. E como vocês escolheram a temática, o título aí do espetáculo, como ele se desenvolve, como foi essa escolha? O Aquelas que Moram Nela, ele vem dessa urgência, dessas crianças, dessa temática principalmente, mas ele não só abrange temática racial. Ele trabalha também com questões familiares, com ancestralidade, com brincadeiras. Então, o espetáculo, ele veio e veio adentrando esses lugares. A gente até brinca, assim, que quando a gente apresenta, sempre é novo, sempre é um novo lugar, assim, porque as crianças, elas se identificam com muitas coisas. Tem crianças que se identificam com a avó, tem crianças que se identificam com a brincadeira, com a curiosidade. O espetáculo, ele traz um pouco também das... da origem do tecido africano. Então, cada desenho que vai aparecendo dentro desse espetáculo significa algo. Então, a gente acaba sempre adentrando também na ludicidade, nessas novas formas e antigas formas de brincar, assim. Na verdade, ele é um espetáculo, ele é um monólogo. É a história de uma menina. Conta aqui um pouquinho pra gente que muda de cidade, aí acontecem coisas nesse percurso. Isso, isso, é. Esse lugar da mudança é bem enfatizado pelas crianças, porque a maioria delas ou vem de outra escola, ou vem de outra cidade, assim, e elas falam, nossa, eu também senti muita saudade dos meus antigos amigos, e agora eu tenho novos amigos. Então, a gente acaba alcançando lugares que até a gente mesmo se surpreende, assim, no final do espetáculo. E aí traz um pouco dessas memórias, a gente tem falado tanto nesse termo, né, memórias afetivas, né, eu mesmo gosto de falar, é um lugar que acalenta o coração, né, memórias afetivas, mas a gente está falando muito mais que isso, a gente está falando de respeito quando a gente fala sobre os nossos antepassados, né? Exatamente, assim, e até os ensinamentos, né, que hoje em dia a gente acaba perdendo um pouco dessa linha, um pouco pela internet, um pouco pelo acesso à informação, o acesso tão fácil que às vezes a gente acaba escapando muitas coisas, assim. Então, quando a gente traz esse lugar afetuoso e lúdico para as crianças, elas acessam um lugar, assim, tão íntimo que é tão bonito de ver, assim. Acho que em casa, devem chegar em casa ansiosos para contar essa história também, né, poder compartilhar com a família. Você percebe isso quando acaba o espetáculo, assim, para onde que vai o que essas cabecinhas pensantes conseguiram entender ali? É muito legal que no final do espetáculo a gente abre para perguntas, para diálogos e eu sempre pergunto, né, se alguém lembra de alguém da sua família ou alguém que mora na sua casa que faz uma comida, assim, aconchegante, porque no espetáculo ela sente muito saudade do bolo de milho da avó. Então, as crianças normalmente falam das tias, das avós, das mães, então elas levam lá para a realidade delas, assim, traz para a gente e a gente fica, nossa, é cada história bonita, assim, que a gente até se emociona também. Eu imagino, né, e não é só para as crianças, eu acho que toda a escola se prepara para receber, né, o espetáculo. Isso, a gente faz apresentações também nas escolas e algumas abertas ao público. Então, às vezes, alcança as crianças de maior idade, assim, num lugar muito afetuoso. Até nessa trajetória que a gente foi com o Roda Roda, assim, teve uma senhora, acho que quase com seus 70 e poucos anos, assim, e que ela falou que era a primeira vez que ela estava assistindo teatro. E aquilo tocou ela de uma forma, assim, que ela também contou para a gente da comida que ela fazia na sua casa e tudo mais, assim. Então, para as crianças maiores, também afeta em outro lugar, sabe? Que bacana. A nossa equipe esteve, inclusive, em uma das apresentações que aconteceu aqui em Florianópolis, acompanhou, né, o espetáculo e também pegou depoimentos de quem estava por lá. A gente vai assistir agora. Durante essa trajetória do projeto, inúmeras crianças que nunca tiveram acesso, né, com o teatro. Então, é muito importante promover essa descentralização da cultura e poder levar o teatro, né, para lugares que muitas vezes não chegam, muitas vezes não têm a oportunidade de poder ter essa experiência, assim, né. Quando a gente percebe a aproximação das crianças com a história, né, seja pelo fato da mudança, seja pelo fato da saudade dos seus mais velhos, Então, as crianças sempre se identificam. E é muito bonito a gente perceber eles vibrando com cada coisa que sai da caixa, eles, enfim, com muita atenção também quando se conta uma história que eles não conhecem. Então, a gente percebe eles vibrando também quando vem o quadro, né, da avó, que eles ficam, uau, mas é um artista. Então, é muito legal a gente poder, enfim, estar próximo e promover essa experiência, né, aproximá-los dessa arte, assim, dessa linguagem artística. Ele é um projeto que é destinado à infância. E como o próprio nome ele já indica, né, ele é um projeto que sai circulando por diversas cidades e a gente apresenta um espetáculo de teatro gratuitamente em escolas públicas. Por que em escolas públicas, né? Eu trabalhando como professor de teatro, aqui na rede municipal de Floripa, eu identifiquei que muitos dos meus alunos não haviam tido contato com teatro anteriormente. Então, era complicado você falar de uma linguagem muito específica sem os alunos terem um embasamento teórico, prático, dessa linguagem que a gente vai estar falando em sala de aula, né? Então, o que a gente identificou? Que era importante criar projetos culturais destinados a esse público, né? Então, o Roda Roda Teatro na Escola, ele tem esse objetivo de democratizar o acesso ao teatro para milhares de crianças, né? E assim fazer com que aquelas crianças, né, que geralmente não têm essa acessibilidade, possam ter o contato. E assim a gente está formando plateias, né? A gente está dando oportunidade e fazer, quem sabe, se tornem adultos, né? Consumidores de arte, de cultura e de teatro. Essa proposta, eu acho que deveria se ampliar e com esse tipo de conteúdo, então, eu acho que agregou bastante, vai agregar bastante, porque eu vou puxar na sala de aula, né? E impactou bastante, porque ali no final, eles estavam falando, bem interessante a história, né? Eles estavam já comentando. Então, como o meu viés do meu trabalho é esse, então, acredito que eles vão fazer várias conexões. E esse conteúdo precisa estar presente, né, por meio dessas propostas, na escola pública. A Baiomi, que ela mostrou ali, eu trabalhei com esse quinto ano, que foi meu no terceiro ano. E uma criança falou, ó, prof, a gente fez a boneca Baiomi no terceiro ano, lembra? Então, assim, esses elementos que vocês trouxeram, já está no cotidiano de muitos deles, né? Então, esse conteúdo precisa estar presente. E com essa linguagem, né, teatral. Nathalie, que interessante, né, ver o depoimento da professora, né, falando que é também um conteúdo que ela leva para a sala de aula depois, né? Exatamente. O espetáculo, ele traz um complemento, né, uma outra forma de aprender para essas crianças, assim. Então, em algumas vezes, a gente encontra professoras que já trabalhavam algum elemento do espetáculo. Tem um momento que eu faço uma boneca Baiomi. Então, normalmente, as crianças já se identificam com esse aprendizado através disso, que já teve na escola. Ou ela cria uma didática escolar, alguma forma de trazer o espetáculo para dentro da sala de aula através dos ensinamentos do espetáculo. Então, é uma troca, realmente, de conhecimento. Isso que eu ia falar, acaba abrindo também um novo olhar para os professores trabalharem as temáticas que são apresentadas ali no espetáculo, né? Até porque é obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira dentro das escolas, né? Então, é um complemento escolar mesmo. Muito bacana. E esse projeto de vocês, a gente também assistiu o depoimento, né, de dois colegas teus aí, que também estão nessa jornada, na estrada com vocês, né? Ele é um projeto cultural voltado para a infância. A gente tem que ressaltar aqui que é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Bem importante isso, né? Exatamente. A gente só consegue levar o teatro para a escola por conta dos nossos patrocínios, né? Que é a SC Gás e a mineradora Jundu. Que, no caso, este ano, a gente está na terceira edição já do projeto de vocês. Ele vai percorrer quantos estados? Além de Santa Catarina, tem mais, né? A gente está em cinco cidades aqui de Santa Catarina e a gente vai também para São Paulo e para a Bahia. Olha só, quantas cidades, ou, na verdade, quantos espetáculos vocês pretendem realizar nessas cidades? Isso, a gente tem 46 apresentações diante de todo esse caminho, assim. Algumas em escolas, algumas abertas ao público. Então, a gente vai rodando por aí. Que interessante, né? E essa é a terceira edição, então, do Roda Roda. Todos os anos, vocês participam desse processo para conseguir continuar o projeto? Tem novos planos para o ano que vem? Como que está? Então, a gente vai trilhando caminhos para que a gente consiga cada vez mais levar o teatro para a escola, né? Mas a gente já está com o projeto há três anos e pretendemos continuar com ele. Outras temáticas também vão vir aí para tratar novos assuntos? Possivelmente, porque o Roda Roda, ele é um projeto para que leve teatro na escola. O Aquelas que Moram Nela foi um espetáculo convidado pelo Roda Roda. Então, possivelmente, o Roda Roda vai estar se reformulando e, quem sabe, levar novos assuntos importantes para dentro da escola, né? A gente está num programa que se chama Rede de Inclusão, né? A gente está falando aqui de incluir a arte nas escolas, mas muito mais do que isso, né? Você que trabalha com a arte, que é atriz, o que você sente ainda que é preciso chegar com quais tipos de tema, com quais tipos de assunto, talvez dessa forma mais lúdica mesmo, para que as crianças entendam e a gente tenha um mundo mais inclusivo? Eu acho importante a gente levar uma forma que comunique com a realidade daquelas crianças, né? Às vezes a gente leva a temática que está tão distante e que a criança acaba não adentrando junto, assim. Então, eu acho importante a gente trazer esses assuntos urgentes dentro dessas comunidades, assim, para que cada vez mais elas se identifiquem com aquilo e tornem aquilo também como uma possibilidade de vivenciar, né? De poder, enfim, quando crescer, poder assistir teatro, ter acesso à arte, à cultura. Acho que o mais importante é isso, assim. Mas linguagens que, de fato, conversem com elas, sabe? Que bacana. E esses acessos são muito importantes, né? Essa possibilidade desses acessos, né? À cultura. É, querendo ou não, a gente está formando os adultos de amanhã, né? Então, acho que é importante trazer junto, assim, para que a gente consiga caminhar para um lugar bonito, assim. A gente deseja que vocês não parem por aí, então façam essa turnê aí, né? Por esses três estados e tomara que no ano que vem vocês consigam continuar e sempre serão bem-vindos aqui para compartilhar a história de vocês com a gente. Tá certo. A gente agradece muito pelo espaço e quem sabe a gente se encontra pelas estradas por aí. Ah, vai ser lindo. Inclusive, vamos deixar aqui, né, o Instagram do Roda Roda para que mais pessoas possam entrar, acompanhar aí, né, de alguma forma e a gente promover cada vez mais a arte com as crianças, principalmente, o que é lindo. A gente se vê no próximo Rede de Inclusão. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho